Você me prometeu Guardei o meu amor e o meu carinho Tudo para quando você voltar E mesmo assim ainda estou sofrendo Chorando tão sozinho, amarga vida Espero meu Deus e teus beijos Por favor, volte logo, minha querida E quando cai a tarde no meu rancho Sinto um profundo desespero Queria arranjar um novo amor Mas estou ligado no primeiro Se tu não voltar logo, minha querida Eu não vou suportar da manhã Só vai encontrar esse meu rancho E dentro tem alguém que morreu de amor Só vai encontrar esse meu rancho E dentro tem alguém que morreu de amor E dentro tem alguém que morreu de amor